Vão entrar dois novos moradores agora, daqui a instantes, tá? Antes deles entrarem, a gente vai mostrar pra vocês essa careta aí que tá no plasma, né? Se no simulitor vai sair, essa minha careta. E vão aparecer os dois novos moradores. Vocês vão olhar, estudar, e depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos mostrar o Tiago e a Cida. Olha lá, cara. Ok, ok. Agora eu quero, rapidinho. Quem, vocês vão ter que dizer de quem vocês gostaram mais. Quem gostou mais do Tiago, levanta o braço. Se juntem, se juntem esses que gostaram mais do Tiago num canto do sofá, se separem do resto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o pessoal que, por eliminação, é claro, escolheu a Cida, vai pro outro lado. Tá bom? Então, deixa eu ver. Quem escolheu o Tiago? Todas as mulheres! Só as mulheres? Seis mulheres? Então, é o seguinte, quem escolheu o Tiago, vai poder participar com ele de uma super festa de boas-vindas no jardim, festa tailandesa, de arrasar. E quem não escolheu o Tiago, não vai poder botar o nariz pra fora de casa. E vocês vão ficar com a Cida aí dentro. Agora, Tiago e Cida. Tiago e Cida, vocês estão me ouvindo? Estão! Podem se encaminhar pra porta, que o Araújo, o nosso doorman, vai abrir a porta. E vocês serão recebidos no jardim por seis gatas! Muito bem-vinda, Cida! Muito bem-vindo, Tiago! Podem entrar! E as meninas, podem sair pra receber o Tiago! Pessoal, divirtam-se! Aproveitem a festa tailandesa! Boa sorte a todos! Bom, eu fico por aqui, sabe fazendo o quê? Dando uma espiadinha! Vamos lá, vamos esfiar, vamos esfiar! Olha, olha, olha aí, o manique aí, né, Anel? Vamos também! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí!